E aí galerinha, beleza? Brazuca New York aqui pra você, voltei hoje pra conversar com você sobre aí, sobre o pen oil, ou melhor, não o pen oil porque é uma companhia, mas na verdade sobre esse óleo fat free, ou melhor, óleo zero de tudo, né? Já viu aí alguém postar alguma foto desse tipo de óleo? É esse óleo aqui, ó, vou trazer ele bem perto pra você aí, pra você olhar, tá vendo aí? Tá escrito zero de tudo, eu não uso ele sempre, eu já usei ele muito nas minhas receitas, na receita do omelete, se você acompanha o meu canal, eu uso ele em outras receitas também. Ah, Brazuca, você tá usando isso aí, agora você vai falar mal do produto? Não, não vou falar mal do produto, só vou lhe explicar porque tá escrito zero aqui, pra que você entenda o que acontece. Ele está escrito zero aí, na verdade, porque a FDA, que na verdade seria o Food Drug Administration aqui nos Estados Unidos, eles permitem a companhia colocar, na verdade, zero, quando a porção, certo? Cada serving seja menos de uma grama, ou metade, metade de uma grama. Então, se a gente for analisar o serving deste produto, o serving deste produto aqui seria 1.4 segundos, certo? 1.4 segundos você não consegue dar um spray de uma grama. Então o que acontece? Eles podem colocar, na verdade, zero calorias, zero de tudo. Já, se você for um cara esperto, vai numa loja de importado aí no Brasil, e eu tenho certeza que a Anvisa, certo? Já não deixa você colocar desse jeito. Eu tenho certeza, se você for buscar aí, numa loja de importado, vai ter um label, ou melhor, um adesivo aqui do lado, se a loja importou esse produto legalmente, vai ter um label aqui do lado, com o número de porções, com o número de calorias, de fat e tudo. Porque a Anvisa não tem esse tipo de lei. Pra você colocar aí no Brasil, você, na verdade, tem que colocar como seria, né? Então é isso que acontece. Ah, então é ruim isso aí? Não, não é ruim. Na verdade, é excelente. Se você comparar, vamos dizer assim, eu fui no site da Pan Oil, naquele de spray amarelo, e no site dele diz que cada segundo, ou melhor, se você esprear um segundo, ele tem aí uma grama e sete calorias. Então é excelente, se você comparar com uma colher, se você tentar colocar com uma colher, vamos dizer que você tem aí um pote, algo assim, vai tentar colocar na panela, talvez você coloque mais. Então uma colher, na verdade, teria aí 4.5 gramas e teria 40 calorias. Então é muito melhor pra você usar o spray, porque você estaria ingerindo menos, na verdade. Então, ele é o No Stick, na verdade, você conhece ele como No Stick a Cookie Spray, e temos aí diferentes sabores, temos aí de óleo de oliva, soja, diferentes e tal. Um vídeo rápido explicando pra você, na verdade, como funciona e o que é, e por que, na verdade, ele tem aí zero calorias, mas na verdade não é zero. Também não vai fazer nenhum mal pra você, na verdade, você está consumindo menos óleo, né? Mas não saia comprando mais, aí não, todo mundo louco por causa desse óleo, ou é tudo zero, na verdade não é assim. Falou? Espero que você tenha entendido, é bacaninha, talvez você goste, agora você já tem a visão melhor como funciona essa ideia. Um abraço pra você, se você gostou, clica no joinha, gostou ainda mais, quer dar um abraço? Clica no subscribe aí, é um prazer ter você aqui no meu canal. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.